Como eu iniciava muitos vídeos antigamente? Bem-vindo, muita galera Era tipo 3, 2, 1, let's go Boas meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Atendem a mais um vídeo É a primeira vez depois de muito tempo 5 meses sem gravar 5 meses atrás eu voltei Gravei os vídeos, acho que uns 10 vídeos Tentou voltar Sim, bem posto 5 meses atrás eu tentei voltar com o Youtube Não deu tão certo assim Parei Já faz ao menos um ano e pouco Que não posto vídeos ativamente Depois de vindo um bom tempo Depois do meu canal eu Vim bem, fiquei um ano inteiro a gravar vídeos Sem parar O canal começou a crescer, tipo dar um pum Agora no auge do canal A cabeça subiu Não, não Daí o que aconteceu Aconteceu o que aconteceu Acabei Dando uma abandonada aqui no canal E estamos aqui Quem vive sempre aparece Como dizem É isso né? Está, está chegando É como dizem Quem vive sempre aparece Estamos aqui né? Se eu morresse Encontrar meus pupilos Se eu morresse Encontrar meus pupilos nesse canal aí Gravando o vídeo O filho é o arubar seu canal Ele tem tudo planificado Hugo é o arubar meu canal Sim, sim, sim Meu canal leva meus filhos Porém ainda não tenho Mas é só aí pessoal Estou de volta Estou de volta aqui no canal mais ativo Vamos tentar postar vídeos Acho que nesse primeiro mês De volta ao canal Vamos trazer pelo menos 2 vídeos por dia Da manhã à tarde Ou da manhã à noite Não sei como vai ser Ou como era antigamente A gente postava umas 17 E umas às 0 Ou às 2 Sei lá Vamos ver como vai ser O feedback do pessoal A live Vai ser No segundo mês Em novembro No caso Vamos tentar trazer lives Aqui no canal Mas De início É isso aí mesmo A gente está de volta Vamos tentar trazer vídeos Comentar várias coisas O que é Vocês comentem aqui em baixo Se vocês querem ver Se querem vlogs Mas duvido muito Que eu vou trazer vlogs Então Pensam vídeos Que tem a ver com regek Não preciso sair de casa Eu sou outro Cara aqui no computador Que não é meu Daquele cara lá sentado Lá Que vocês não estão a ver Que vocês não estão a ver Mas Vamos mostrar uma foto dele Como está O cara dele É um cara aí É um cara aí É um cara aí Descamisado Mostrando peitinho É um cara grande Que gosta de ajudar os pobres Como eu Para as meninas Que adoram um pau maior Deu um pau Deu um pau Deu dois centímetros Você deu o seu computador Para a gente Vire aqui gravar É o famoso Pau de agulha Sim Mas sim Você deve estar se perguntando Por que eu sumi do canal Mas basicamente Eu acabei Tendo uma chance maior De ganhar uma grana Que eu não ganhava Com canal Acabei Agarrando aquela chance Deu no que deu E eu sumi do canal E eu tentei voltar E eu tentei voltar Nesse meu tempo Mas tipo A cabeça não estava a ajudar Também não estava meio Bem Com Com o que eu estava a fazer E tipo Estava mesmo Tipo Me dando uma autocrítica Tipo Se eu estou gravando bem Estou fazendo direito As coisas e tudo mais Por isso eu acabei Sumindo do canal E tudo Então Maningás Meus amigos no caso Acabaram me incentivando Tipo Volta lá Tem o Thiago também Meu mano brasileiro Meu grande amigo Me incentivou bastante Sempre Sempre vinha O Thiago tem que voltar A gravar toda hora Sempre me cobrava Vídeos e tudo Então Você disse que até Podia editar vídeos Fazer thumbnail Sim Até nos ofereceu Editar vídeos Fazer thumbnail Eu sempre me enrolava ele E tudo Então Um salto para o Mano Thiago aí Um salto para todo mundo Sinto saudades Que me cobra vídeos e tal Sempre que eu posto uma foto No Instagram Toma já tipo no Instagram Então já segue aqui Jura-se Underline TJ Então é isso aí mesmo Eu não dei uma explicação exata Porque é um papo muito confuso Porque que eu sumi A boy Que tipo Estou de volta Que vamos trazer vídeos Sempre Então é isso aí pessoal Sem zoação Estamos de volta Estamos aí Nativa Vamos voltar a quebrar o YouTube Se calhar a gente A gente tem 3 meses Para tentar pegar 100 mil inscritos Ou pelo menos pegar 50 mil inscritos Será que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue Para a gente trazer aqui Então Esse vídeo é basicamente Dizendo que voltei com o canal Esse vídeo é basicamente Dizendo que voltei com o canal E dá uma explicação Por que que eu sumi Nesse meio tempo Aconteceram bastante cenas Vocês sabem muito bem Que eu tinha uma viagem marcada Para o Brasil Ainda para o ano 2022 Mas acabei adiando Eu não vou para o Brasil Por questões mais pessoais Por escolhas que eu fiz No meio desse caminho aqui Acho que vou gravar um vídeo Mais detalhado Explicando por que que Eu decidi não viajar para o Brasil Esse ano E viajar daqui Quem sabe 2 3 ou 4 anos Nesse meio tempo Eu tomei uma decisão Pessoal minha Que vou para Portugal Em janeiro Ou morar em Portugal Então Aí meus irmãos brasileiros Não podem Sentir-se ofendidos De ter escolhido Portugal Do que Brasil Vocês sabem muito bem Que Eu cresci O canal Graças ao público brasileiro Mas Conquechei bastante coisa Graças ao Público brasileiro Vendo me acompanhando E tudo Então Foi uma decisão meu Que complicada e difícil A decisão pela qual Acabei sumindo do canal também Mas A decisão está aí Não tem como voar atrás Já estou encaminhando Já estou atrás do visto Como eu disse Vou gravar um vídeo Explicando detalhadamente O porquê Mas Esperem para mim Vou chegar no Brasil Logo logo Então Rapaziada Vamos lá Deixem muito like Incentivem Essa minha volta aí Deixem Subscrição Compartilha com o seu amigo Que gostava do canal Deixem ideia Deixem comentários E Vamos lá Forças Boas eleições Boas eleições para todos vocês E Até o próximo vídeo No próximo vídeo Vou detalhar mais Sobre Do porquê que eu vou Para Portugal Ok? Beijinhos Até a próxima Tchau 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 Tchau